E aí filhas, tá começando mais um vídeo aqui do canal, nem no vídeo de hoje nem sei, só liguei a câmera e bora lá Tomou um café aqui na casa da menina, tá vendo? Pra ir pra academia, daqui ir pra academia A academia venceu ontem, no caso era pra me ter pagado E eu não paguei nem vou pagar, vou chegar lá na cara de pau, falando, vixe já venceu, não foi? Eu vou, eu pago amanhã, viu? Não vou apagar amanhã, aí no outro dia eu falo uma coisa, porra, esqueci de novo Mas daqui pra segunda eu pago, daqui pra segunda não, segunda, que hoje é o que? Sexta-feira Hoje é sexta, segunda eu pago, pra começar a semana gostoso Cacada e minha, no que o Nagerson Tchau 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 Pronto, o dia hoje tá pago, véi Hoje eu demorei pra caralho, porque eu tava com uma marizia terrível Mas antes que uma marizia e vim fazer do que não fazer, viu gente? Vou te contar, esse dia eu tô com um negócio pra lá de academia que eu tô desistindo, ó Mas enfim, terminei, né? Agora eu vou pra casa, almoçar e ditar vida pro canal E é isso, vendo o que eu vou fazer daqui a pouco do vídeo Eu queria ter muito alguém pra vir treinar comigo, véi Pra me ajudar a gravar E assim, aqui eu só consigo gravar de baixo e assim é ruim, né? Queria que alguém gravasse de cima melhor, mas eu tentei, né gente? Agora vocês vão entender porque eu não gravo o meu treino Porque eu venho treinar sempre sozinha Aí não tem ninguém pra me ajudar a gravar E de qualquer jeito eu não gosto O dia como tá maravilhoso, véi Meu Deus do céu, doida por uma praia Doida por uma praia Olha isso aqui Tá perfeito E aí Uma água geladinha que eu tava precisando Que calor, meu Deus Que calor Ai, me jogar água ali agora Meu Deus, eu tô precisando comprar uma sandália, véi Mas a baiana eu tô sem Nunca gostei da baiana, não Gostei mais de rasteirinha, sandália arrumada, sabe? Mas agora eu tô querendo a baiana, uma rasteirinha Tô sem nada, literalmente Até pra ir pra escola Eu tava indo pra escola, meu Deus, tô acabada, foi isso Suada, derretendo Ai Cheguei em casa, graças a Deus Agora tomar um banhinho Né Tirar essas coisas da minha mochila Que eu tava lá na casa da menina Tomar um banho, cagar E ficar aqui Assistindo e editando vida Até o horário de ir pro colégio Isso aí é o que eu faço no dia a dia Quando eu lavo roupa, eu lavo prato Nada mais importante Calou, peraí Eu tomo um banho E aí filha Gente, eu esqueci Que tava gravando o vlog Né, só gravei na academia Eu vim pra casa E não gravei mais nada Simplesmente esqueci Mas enfim Eu tô aqui no sábado Voltando pra academia novamente São seis e pouca da manhã Gente, olha a situação que tá em cima do cabelo Alguns cachos já foram com Deus Olha isso aqui Muito gangueado Muito, muito, muito Aí eu já vou cortar Olha aqui Esse aqui como é que tá Uma linha rasta Aqui bem na raiz E corta Bem na raiz Olha isso Mas é só cortar Aí eu vou cortando todos Todos não Os que tiver mais acabado, sabe? Olha esse aqui também Como já tá Nas últimas Aqui não tem nem como Desembolar Olha esse aqui Meu Deus Ai, ficando bonitinha as tranças As tranças ainda tá lindas Já tá chegando a hora de tirar, gente Real, eu não tô nem preparada Porque eu achei que essas tranças Combinam tanto comigo Sério Tô apaixonada, né? Olha esse aqui Hoje eu tô querendo fazer Minha unha do pé Minha unha da mão De uma alinhada Uma levantada Nessa autoestima Enfim, acho que é só isso, né? Os outros dá pra dar uma disfarçada ainda, né? Eu não tô conseguindo enxergar Atrás direito, mas Eu acho que é isso, né? Porque aqui eu tiro mais depois Fazer aqui meu cabelo Baby Red louca Melhorada, né? Deu melhorada, né? Aqueles Baby Red profissional Mas dá pra dar uma disfarçada Minha cara de ursa Enxadona Ai, tá ótimo Deixa eu tomar só um café agora Escovar meu dente E me picar Os rastros Quero comprar uma tornozeleira E uma corrente Que eu tô usando Tornozeleira Pra ter corrente dourada Não, não gosto Dessa mistura Aí Eu tô vendo se depois da academia Eu vou Ou se eu venho em casa e vou Mais fácil depois da academia, né? Essas mangas vão tão bonitas Pra fazer um suco Bonito Bonito é mesmo Pra daqui Tira brilho Mas aí Não vou fazer não Se eu tomar um suco Da história eu laver Que já tá pronto Duas horas depois Dez e dois Não gravei nem muita coisa lá Porque Ai de assalto Esses bagulhos Eu sou uma pessoa muito lerda Né, carilhas? Vou tomar um banho Correndo E eu vou tentar Fazer minha unha do pé Vou ver se a moça Pode fazer minha unha do pé Depois eu vou correndo Pra menina da unha da mão Que eu marquei pra uma hora Fazer minha unha Né? Preciso tá alinhadinha, gente Na mais final de semana Eu não consigo Tirei minha unha ontem E eu fui na rua, menina Só vou comprar uma Correntezinha prata Eu tá vendo que eu comprei Essa aqui da Minnie A coisa mais linda Eu gostei Achei bonitinha E uma donozeleira dourada Ai, comprei as toalhinhas também Toalhinha Que eu tava precisando Necessitando, menina Eu vou pros meus batilatas Fico suando Pingando Horrores Ai eu não gosto Tem que tá toda hora Né? Me enxugando Deixa eu tomar logo meu banho Deixa eu tomar meu banho Pra adiantar a minha vida E ficar Minha primeira roupa aqui Que eu vi na frente Pra ir lá fazer minha unha A situação que tá Minha unha, véi Tá horrível E a última vez que eu fiz Foi até com essa mulé mesmo Que eu vou fazer agora, né? Que eu vou tentar Vou tentar ver se Eu consigo Achar a vaga agora Mas enfim Ó esse topzinho É de academia, menina Parece muito Eu uso muito aqui Pra um batilata Aí eu vou usar agora Só pra ir lá mesmo Mas não cruzei ele Imagina Usar um baguizinho Bonitinho desse aqui Pra ir pra academia, menina Suar Acabar Topzinho Eu vou bem começar Eu vou começar a usar ele Pra ir pra batilata, hein? Dá pra perceber que ele é de academia? Dá não Que nada Nem gravei a moça Dando grau máximo na minha unha Mas como ficou Botei uma rendinha e tal Tá vendo? Eu gostei Ficou menos feio o pé, né gente? Já vou lá fazer manhã da mão Vou almoçar primeiro Vou comer alguma coisa Senão eu vou cair de fome Lavar logo esses pratos aqui Porque quando eu voltar Eu não quero que minha unha Fiquem tocada Eu sei que não sai fácil Aqueles mitezinhos Mas eu não quero nem que toque Eu não quero nem que toque Pra que eu tô lavando isso aqui Pelo amor Isso aqui é pra jogar fora Calma Calma essas paneles Pra o louco ficar livre Posso me ouvir Vai ficar bonitinho Tá aqui, tá Tchau Carne de panela Aqui eu amo Sou apaixonada Gosto mesmo Se não é carne de panela É frango Gente, eu como muito frango Quem me acompanha lá no Insta vê É o tempo todo comendo frango É porque eu gosto muito Colocar uma banana também Sempre que eu vou comer Tem que botar uma banana Seja com feijão Seja com macarrão Seja o que for Tem que botar uma banana Seja com macarrão Na intenção de fazer um vermelhinho Mas quando eu vi esse verde aqui Eu fiquei apaixonada Aqui como tá lindo Eu amei esse verde Velho, eu amei Amei mesmo De dia Eu vou mostrar melhor pra vocês Que no de dia Ele fica outra cor Mas tá perfeito Eu fiz a linha do pé Como vocês viram também Agora são meia noite e pouca Resolvi ativar Resolvi sair de casa um pouquinho Vou ligar aqui a TV Botou uma música Pra tirar metade desse som Dá pra ver aqui pela minha cara Que eu tô morrendo de sono Mas eu vou ativar Tenho que sair Se não toda vez é isso Toda vez não vou Porque eu tô com sono E depois no outro dia Eu fico arrependida Porque eu não fui Mas enfim Não liguei pro meu lençol Não que eu fiz de cortina Até comprar a minha Deixa eu colocar uma música aqui Quem me acompanha lá no Instagram Já sabe até o que eu vou colocar aqui Mantenha a cachorrada Que eu tô viciada nessa música Não vou colocar aqui pra andar de direitos autorais Vou tomar um banho Aqui ó Essa aqui ó Enfim Vou colocar ela Vou tomar um banho Bom dia Do nada Eu chupando manga Eu ia me arrumar E tô chupando manga O de sempre né gente Não fui Postei uma enquete lá Não sei nem cortar uma manga Postei uma enquete lá Aí vocês ficaram muito Me dizendo pra não ir também Deu muita coisa errada Pra me não ir Acabei não indo né Gosto muito de seguir minha intuição E sinais da vida E é isso Aí agora acordei menina Esse domingo Dou de alguma vontade De chupar uma manga Tá eu aqui chupando manga Mas tá madura demais Eu gosto muito madura não Gosto de dever E sair pra comer com sal Hum Uma delícia Esse caso é do influenciador Que se matou Babado né menina Deus é mais Aí esse povo que trabalha assim Com internet É Surreal Tem muita gente que fala assim Faz nada Nem trabalha Não tem coisa mais chata Do que você ser de um jeito E a pessoa do outro lado da internet Que nem te conhece Nunca Nem te viu Vem falar pra você Coisas Que magoa Coisas que não é Coisas que ela acha que é Entendeu Gente as vezes Eu acordo Nem sorrindo Mas eu apareço sorrindo Pra vocês E aí quando vocês falam comigo Já muda meu dia Entendeu Nem tudo é Como a gente posta não Tava vindo um caso também Do menino Que tava devendo pensão A o filho Peraí Minha manga Em primeiro lugar Falei que ela tava madura demais Mas Ela primeiro E não Vocês viram Meti de verde Do nada O povo do Insta Tudo hoje Do nada um verde Do nada um verde Meti um verde do nada Mas enfim Eu vi um caso Do menino também Que não tava pagando pensão E tal E aí a menina Tava reclamando Mas nem tudo É o que a gente posta Sabia Às vezes o cara Ou a mulher Tá ali passando De blogueiro Pai e tal Mas tá cheio de dívida Dunice Lembram não Do babado de Dunice Do nada Eu e vocês aqui fofocando Aquela mansão Aquele sorriso todo Aquela Que eu duvido É esse também Tava com depressão E ainda teve que devolver a mansão Porque tudo Porque tava sem dinheiro Tava falido Nem tudo É o que a gente posta não Eu não sabia Minha tia me disse isso direito Aí ela pegou Divulgou o sprint dela Falando E ele também E tal Pelas conversas Dá pra perceber Que ele tá duro Não é que ele é ruim Não é que ele tá duro Sem dinheiro Entendeu Mandar pro menino É Entre ela e ele Botar na justiça Mas é babado Nem tudo É que a gente posta não Aí a mãe da criança Tá lá do outro lado Achando que ele tá Sendo rico de verdade Ganhando esse dinheiro Como ele posta Quando vai ver O bicho tá falido Se lenhando Tá vendo aí Quem a gente menos espera Tá cheio de problema na vida Cheio de problema na vida Ah mas eu queria ser igual fulana Porque fulana é feliz Fulana tá com sorriso de lado a lado Fulana tá sorrindo Porque você tá vindo Porque fulana mostrou Gravou Fulana não mostrou chorando aos plantos não Eu mesmo detesto Se eu tiver mal gente Eu resolvo o meu bagulho sozinha Entro na minha deprime sozinha Caio sozinha Caio sozinha Levanto sozinha Não gosto de tá dando motivo As pessoas tá com peninha de mim Melhor de tristezinho É Fica parecendo cena de pena Não gosto Não gosto Caio sozinha Levanto sozinha Surto sozinha E é isso aí Acredito de Eu não acredito em tristeza de internet Você posta que tá chorando Desesperado Eu não acredito Quem tá triste de verdade Não tem tempo nem de pegar no celular Não consegue nem pegar no celular Quem tá triste de verdade Aí eu penso logo assim Gente Eu penso assim Não sei né Vai que eu mudei minha língua Ficou triste ao ponto de pegar no celular Mas enfim Minha Eu não saí ontem Fiquei em casa né Mais um vacilo de amizades Vida que segue Confiar ali o macho Me chamou pra ir na praia né Vou me adiantar aqui Vou me ajeitar E antes de sair Vou fazer um suco aqui de acerola Olha pra que que é acerola que tem aqui Senão a gente vai perder tudo A gente vai perder duas coisas aqui Que a gente perde A gente vai tentar inaugurar né Meu liquidificador babado Nem hoje é pra vocês A gente comprou um liquidificador novo E a gente tava precisando Que o daqui tinha pifado Dada a doja Ele é lindo né Tem uma cara de frágil Mas ele é perfeito O da gente era esse daqui ó Acho que vocês já viram aí né Nos vídeos E nesse aqui Eu tenho um ano Isso aqui é de quando morava Só eu e minha amiga Né Que aí cada uma juntou E deu uma coisa E ela deu esse liquidificador No caso nem era nem meu Era dela né Uma amiga minha que eu tinha Mas enfim Aí eu vou fazer o suco aqui Usar esse filtro Tá vendo esse filtro aqui Tá aqui dentro O jeito que minha tia me ensinou Eu acho que eu aprendi né Que aí você coloca A exacerola aqui Dentro da broca do filtro Tem uma broquinha aqui no meio também Você coloca Eu nem sei quando Ah não tem limite não É bem fundo ele Peraí calma Eu vou exagerar Vai ser agora Aí você coloca Dentro da broca Né Não sei se a gente pode botar muito É porque eu vi Ela me explicando Mas Sabe como é uma viciada Em celular né Não presta atenção Nessas coisas Ai meu Deus Encheu Encheu Loutou Chegou aqui na boca Eu quero tirar essa aí do lado Senão vai ficar desproporcional Né Só isso né E a água A água bota o redor Ou só bate agora Ai meu Deus Eu não lembro É pra mim ter prestado mais atenção Meu maior é esse Só bate agora E o caldo vai subindo a acerola Eu vou testar assim Vou bater assim Né Eita Fechou Mais ou menos Calma Calma que parou do teu jeito Não vou perguntar Não vou falar assim Se tivesse prestado atenção Você vai saber Eu não gosto de escutar Bora lá Isso é diário Necessível Não Tem que botar uma água Mas aonde Ao redor Ou no meio No meio aqui da broca Do filtro Ou ao redor Vou colocar aqui no meio Ah Acho que tá fluindo Gente Eu não sei usar o filtro Minha tia me ensinou Mas eu não prestei atenção Isso que dá Não prestei atenção Bora lá Eu acho que Precede mais água Fiz alguma coisa Errada A acerola Tá tudo aqui Tô vendo aqui Tudo intacto Todas intactas Tá errado Esse suco Não tô sabendo usar E o meu orgulho Não vai deixar eu perguntar ela Então eu vou usar normal Tirar aqui esse filtro Tá entendendo? Vou usar aqui na versão Que eu sei mesmo Que é jogar aqui Depois escoar Com o meu coador Pra quem não sabe O filtro ia sair já coadinho Entendeu, gente? Eu vou fazer da minha forma Aqui mesmo Ainda vou botar mais Minha acerola é tudo Não perco Tudo também não Porque senão eu perco De qualquer jeito Ninguém vai tomar Esse suco aqui É, eu vou botar logo tudo Já fui Quero nem saber Quero nem saber Bora Vai da merda Vai Bora, meu povo Foco, foco Pensa positivo aí Não perco Não perco nem Vai fazer o suco de laranja Olha Ai, eu sei Gente, e ele é do babado, viu? Ele vai até o 12 E você E aí E aí E aí E aí Meu Deus, a peneira tá aqui de casa pequena A maiô tá furada Se eu sentir o coar não vai dar não, viu? Vou tomar cheio de bagaço mesmo Como eu não tenho essa Aqui o processo vai ser mais lento ainda Eu já não quero nem mais tomar suco Não quero nem mais tomar suco, vocês acreditam? Suco Eu não vou coar nada Vou tomar assim Porque a gente vai descer até mais gostoso Uma delícia Eu só vou botar um açúcar Já fui Tira que o suco não deu muito bom, né? Não fiz, agora bora pra Uma farofinha de ovo aqui, menina Ela vai ficar me arrumando Saiu, né? Eu tô com fome Fazer uma farofa de ovo, né? Pelo menos uma farofa de ovo, mula Eu sei fazer, viu? Venha não A farofa maluca de ovo com ketchup Aqui eu arrumo essa mistura Vou comer rapidão E meter macha Deixa eu mostrar pra vocês, gente Que vlog aleatório é esse aí? Começou na academia Agora já tá eu indo me arrumar Pé pra praia, assim Daqui eu vou pra casa dos outros Pra casa dos outros E pra praia, certo? E aqui tem a roupa que eu vou Daqui até a casa dos outros E aqui tem o biquíni Que eu quero usar Ou esse Ou esse aqui Ou o meu pretinho, né? De sempre Só que, tipo Esse Não gosto de usar assim, ó Fora do combinando Sabe? Esse negócio de preto Com esse verde aqui Eu não sei se combina Se fica legal Vou até testar no corpo A gente sai de casa Outra coisa Outro detalhe Minha misturação desceu de novo Duas vezes esse mês, gente Por isso também Que eu coloquei esse biquíni preto E aí eu já coloquei a tanga preta Entendeu? Tô levando a tanga preta Coloquei o verde Com a tanga verde Tá vendo? Até que tá um uso verde Tudo diferente Mas Que no fim Dá até certo Olha o milagre também de Deus Aqui, né? Meia verde de água Que até hoje eu não usei Pô, eu estou pensando em usar Pra fazer uma mídia, né? Se bem que eu acho que é aqui A Kennedy da Vinda Vai convidar bem mais Porque a Kennedy da Vinda Tá aqui Eu tô fazendo mais de minha Do que dele Né? Mas aí eu vou usar tudo Antes de sair Pra eu também não sair de malicuia Falar em malicuia, mulher Tô passando pra baixo Com essa mochila aqui, ó Do colégio enorme Fica parecendo que tá cheia Mas não tá Tá chegando na casa dos outros Vai se mudar, é? Não, gente Eu tenho que comprar Aquelas mochilas Minosinhas Minhas lascou Enfim Aí tu levando, né? Desadorante, tá? E tal Os bagulho pra me pintar Essas coisas assim, sabe, gente? Meu bebe Resolvente E é isso Vou tomar logo o meu banho E me agir Esse cancela Esse verde com esse preto Não gostei, não Não gostei, não Não tem o verde Da parte de cima Então vai ser o verde Normal mesmo Aqui, né? Né? O shortinho A blusa da Lacorte Gente, não repare essa bagunça aí, não, tá? E foi isso Eu gostei Ficou linda E minha unha verde Do nada A unha verde Mas enfim Eu gostei Ficou legal Meu esteve Tá um calor Brabo aqui Tá um sol aqui Um sol surreal Um sol terrestre Menina Deus benza Obrigada Você já é maravilhoso Puxa hora eu chegar lá Colocar o biquinho Enfiar Tomar todo aquele sol na bunda Tudo que eu tô precisando Enfim Bora lá, né? Chamar o Uber Tchau 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 Obrigado por assistir.